Música Legal, estamos de volta e hoje é dia de sexta fora Nosso convidado é Alexandre Magnani Então a gente vai direitinho nesse bate-papo maneiro Alô direção, alô meu editor Aperta o play aí meu bom Alexandre Magnani aqui no Sexta Fora Galeria Clipe Roda Salve, salve galera, estou aqui com mais um Sexta Fora E meu convidado de hoje é um cara que eu gosto muito Alexandre Magnani É isso? Isso mesmo Cara, muito bom estar contigo Obrigado Eu falei que eu ia te honrar É, e eu estou aqui rapaz É, muito legal E num lugar fantástico Pra conhecer a Rede Boas Novas Pra mim está sendo uma alegria O Alexandre que ele tem um trabalho muito bacana Pra você que de repente está conhecendo agora Ele era, ou é também, trabalha com o Paulo César Baruc Itaísta do Paulo César Baruc Tocou com manga também, né? Sim, durante bastante tempo Bom tempo, né? E como eu fui músico da Vineyard A gente já criou uma identidade A gente trocando ideia pra caramba E eu estava louco pra trazer o Alexandre pra cá Porque tu está com um trabalho muito bonito, né? Obrigado Começou agora há pouco tempo Foi ano passado, né? Sim, lancei nas plataformas digitais Eu lancei em julho E o lançamento mesmo, oficial, foi em agosto do ano passado No Teatro Itália em São Paulo Me fala uma coisa, Alexandre Durante muito tempo assim, tua vida é dedicada como músico Como adorador, mas como músico ali atrelado A gente comentou do manga O próprio Paulo César Baruc Que eu me lembro bastante, assim, de você na banda Como chega a decisão de ter um trabalho próprio, assim? Até que ponto isso aí já estava guardadinho? Até que ponto chegou uma hora Que alguma coisa fez assim, ó Tá na sua hora Sim, na verdade esse timing, né? Que a gente entende Eu acho que ele vai com o tempo As coisas vão maturando, né? O meu tempo com manga Na época que eu tocava com manga Eu não imaginava que eu fosse lançar um disco meu Que eu tivesse um ministério itinerante Do Alexandre Magnani com a banda dele Enfim, eu não imaginava isso Era bem um trampo de guitarrista mesmo Aí eu gravei Depois teve um hiato aí Não toquei com ninguém Gravei o meu primeiro álbum Que foi fruto do meu trabalho Numa igreja local E aí, depois desse tempo Eu comecei a tocar com o Baruc Quando eu fui tocar guitarra com o Baruc A nossa conversa já era do tipo assim A gente sabe que vai ser por pouco tempo, né? Ah, é? É Já tinha essa impressão? Já Ele já via muito isso em mim Inclusive o Baruc foi um dos meus maiores incentivadores O Baruc, ele tem essa coisa De como produtor, né, cara? De identificar talentos, assim Ele tem isso muito aguçado, né? Ele tem, cara, isso tanto na... Principalmente na parte artística, musical, vocal Que ele conhece muito, né? E também de direcionamento, né? De caminhada, de discipulado O Baruc é um cara incrível Ele tem um coração muito pastoral Embora ele não curta que a gente fale muito isso Mas é verdade, na caminhada, no dia a dia Percebe-se, né? Esse envolvimento É, vai investindo na gente Então, quando eu fui pro Baruc, a gente já sabia É por um tempo É, fiquei um pouco mais de dois anos lá Legal Como foi, assim, a escolha de repertório E, assim, a elaboração do lançamento do teu CD, assim? É, o Janela, cara Eu considero o seguinte Quando eu lancei um primeiro álbum Depois, eu meio que dei alguns passos pra trás Fui ser guitarrista de um grande cantor Algo incrível, né? Mas eu parei de cantar Eu ministrei, cantei muito pouco E aí, nesse passo atrás Eu comecei a refletir muito Até me questionar em algumas coisas E aí, é onde eu falo que a minha janela se abriu Inclusive, o título, né? Janela, nasceu na estrada Quando eu tava com o Baruc em Brasília No aeroporto de Brasília E a gente tava esperando uma conexão E daí eu comecei a pensar em algumas coisas E tudo que tava relacionado à arte e música Pra mim, tinha a ver com perspectiva Com um jeito de olhar De olhar Exatamente É Então, o Janela é isso, né? Então, quando surgiu o título Eu amei logo de cara A primeira pessoa que eu falei do título Foi o próprio Baruc Falei, cara Pensei num álbum Eu já tinha algumas músicas É engraçado A primeira música que eu lancei No vídeo, sem ter álbum Foi a música Sobre É uma composição minha com o Paulo Nazaré Que é do Crombe Não sei se vocês já ouviram Que é uma banda fantástica aqui do Rio Aí, essa música Você tem a impressão Que a pessoa tá numa janela Olhando a vida Olhando as coisas acontecerem E ele vai falando sobre isso Ah, eu tive a ideia De gravar um vídeo Com uma GoPro dentro do violão Com uma perspectiva Do que tá rolando fora Então, o tempo todo Eu tava falando disso Sem ter o título Janela Até que vem Janela E aí o repertório foi caminhando leve Muito leve Eu fui escrevendo O que é caminhar leve? Caminhar leve é sem aquela cobrança Sem a pressão de ter que fazer as coisas É, eu tava lá na Salos Guitarrista da Salos Investindo ali no meu tempo Junto com o Baruc Então, o Janela foi escrito Tem uma coisa assim, Alexandre Que às vezes as pessoas não entendem Que tão buscando um lugar no cenário Musical Do segmento da música gospel Ou até ministerial Porque às vezes rola uma forçação de barra Sim E quando as coisas são muito naturais, né? Cara, eu passei por isso Meu primeiro álbum Eu forcei um pouco a barra Comigo mesmo Principalmente Porque Pra você registrar A sua música A sua arte Você precisa ser muito verdadeiro, né? As pessoas precisam ouvir você Por exemplo Eu fiz um evento em Campinas E o organizador do evento Me mandando mensagem Eu tava numa correria Eu mandei uma mensagem de voz pra ele Ele falou que a hora que ele ouviu a minha voz No WhatsApp Ele falou Nossa, cara É a voz dele cantada É ele mesmo Então É identidade É originalidade E tal Então Também é parte do processo A gente forçar um pouco A barra com a gente Um pedaço Hoje, já com um pouquinho mais Passei os meus 30 anos Eu percebi que não é assim Que se a gente consegue ter leveza Que é assim Dar o tempo Porque uma semente você planta E não adianta Você não precisa ficar esperando o tempo todo Olhando lá Ela vai crescer E você vai fazer outras coisas Entende? Verdade Então esse é o time da coisa É A leveza tá ligada a isso A gente vai pro intervalinho rapidinho E no próximo bloco Tem mais Alexandre Magnani Aqui no nosso Sexta Fora Segura Que eu já volto É só por hoje E o amanhã não me pertence Não, não Assim prossigo E muito mais eu me descubro E quanto mais o tempo passar O modo, o jeito pouco importa É preciso aprender a viver É verdade, a vida é curta Mas não precisa ser pequena Mas não precisa ser pequena, não É preciso aprender a viver Por isso eu vou viver Sem nada mais perder Sem me apressar Um dia a dia de cada vez O que eu quero mais É te chamar de pai E ter o teu amor Vivendo aqui em mim Sensacional Muito legal Tem a leveza, né velho Essa canção Essa canção que roda aqui no programa É com a participação da Marcela Thaís Como é que foi a ideia de chamá-la E como surgiu essa canção Então, cara A Marcela A gente se conheceu Durante o meu tempo lá na banda Na Salos A música Ele Continua Sendo Bom Do Baruque Ele Continua Sendo Bom Então, eu fiz o arranjo dessa canção A letra da Magalhães A nossa amiga Daniela Magalhães A letra dela Isso E aí o arranjo foi meu A Marcela colocou a voz Participação no disco do Baruque Ela amou o arranjo E aí a gente acabou se conhecendo Conversando e tal Cara, quando eu escrevi essa canção Junto com outro amigo meu também Chamado Jorge Caetano E aí eu comecei a produzir e tal Falei, meu Essa música vai ficar boa na voz da Marcela Eu curto muito A Marcela tem essa O discurso dela é esse também, né De, ô gente, desacelera Desacelera Né, vamos Tem uma coisa de um De um despojamento, né Isso Mas o lance do cabelo solto Eu sempre falo com ela, né Aquela temática do cabelo solto É a coisa da despretenção Isso aí Do naturalmente Se envolvendo com o Senhor, né O John Wimber Que eu convivi muito com a galera da Vini O John Wimber dizia que é o É o sobrenatural Naturalmente Legal É o natural Você vivendo o sobrenatural De uma maneira muito natural Legal Que legal E tem essa coisa no trabalho, né Aí, pintou o clipe Tem a lance do carro antigo Cara, eu acho Isso, fusquinha Eu acho muito legal Cara, aquele fusca Ele é de 1972 Placa preta De colecionador É, muito legal, né É um carro assim Então, tudo isso A gente A gente A janela é assim Desacelera Abra a sua janela Pra que o seu coração veja É isso que a gente tá dizendo É, tem um ditado popular Que diz que os olhos São a janela da alma Sim E eu acho que isso é verdade Exatamente Isso é muito verdade Então, eu acredito tanto nisso Que Jesus, mesmo Ele disse que se os nossos olhos Forem bons Sim Todo o nosso corpo será bom Ou todo o nosso corpo será luz Em outras traduções Então, é essa a vibe Então, eu não vou pegar Uma Ferrari, um Porsche Pra gravar Se eu tô falando Pra desacelerar Então, vamos do quê? De fusca, cara Eu peguei a Marcela Na aeroporto de fusca Ela chegou e falou Nossa, nós vamos de fusca Porque o banco é afundado Ela, nossa, Magnani A gente andando em São Paulo De fusquinha, assim Então, foi mal barato Então, eu acho que tudo isso Cooperou, sabe Pra gente fazer algo Que fosse bacana e saudável A direção foi do Newton Que é um cara muito bacana De vídeo em São Paulo E a fotografia do Flau O Flau é um moleque incrível Eu sei quem é Então, tem 18 anos E é um cara que faz um trabalho sensacional Fez Gabriela Rocha O DVD do Baruque recente Então, tudo cooperou, sabe A nossa amizade A música O dia O fusca E eu fiquei muito feliz com isso, cara Com o resultado A gente tá chegando a 300 mil views, cara É, não, muito legal Essa canção tá rodando aqui no Galeria Clip E a galera tem pedido direto Ah, que bom Que bom E essa coisa de um dia De cada vez Eu gosto dessa coisa do Senhor Jesus Quando ele fala assim Tipo assim A cada dia basta o seu mal É isso aí Essa música foi escrita Nesse trecho do Sermão do Monte Que é Mateus 6 A partir do 25 Isso E ele fala Você não pode Com a sua própria força Aumentar uma hora Outro dia sequer Não tem como Não tem como Tu vê que no dia a dia de hoje A galera é tão rápida Não Nessa internet Que as pessoas falam assim Pô, meu dia tinha que ter 48 horas Não tem como Não pensa assim, gente O cara pode ter milhões na conta Ele não consegue acrescentar Exatamente Ele não consegue Veja os pássaros Eles apenas voam Não ficam preocupados Armazenando comida Então se Deus cuida do pássaro Não vai cuidar de você Que é filho Então essa é a mensagem Essa é Ó, calma E assim Cara, esse disco é terapêutico Pra mim Porque eu sou um cara acelerado Artista, cara Tá o tempo todo pensando Compondo Escrevendo Eu produzo também Então O tempo todo em estúdio Estúdio é horário Meu, esse disco pra mim Ele me trouxe muito pro chão Então eu acredito nisso Na mensagem que Primeiro fala contigo Trabalha você E aí você tem autonomia E até mais Controle da mensagem Que você quer levar Tem uma coisa assim, Alexandre Que a gente vê hoje No cenário da igreja A própria igreja E o mundo evangélico Que a gente vive Tem essa aceleração, né Sim, cara De coisa de igreja de fast food De uma coisa muito acelerada Do crescimento Uma pressão E quando você fala desses assuntos Tem a maioria Um grupo de pessoas Ele é goiano E muito tempo de São Paulo Mas quando veio pro Rio Ele pegou essa vibe do Relete Cara, muito bom estar contigo Valeu É 30 Olha Deus O desenho que eu fiz pra ti Esse aqui é o meu pai Essa aqui é a mamãe E o meu irmão E esse aqui é você Esse aqui é você Esse aqui é você Sabe Deus A minha mãe me falou mais cedo Que qualquer coisa que tiver medo Posso correr pra você Posso correr pra você Posso correr pra você Posso correr pra você E quando chegar lá Será que você vai me encontrar Se eu ficar no meu lugar secreto Discreto, bem quieto Esperando você me achar E quando chegar lá Legal, obrigado pela sua companhia A gente vai ficando por aqui Agradecer ao grande Alexandre Magnani Aí um grande abraço Super abraço Aí grande brother Passamos um tempo muito legal Nesse bate-papo aí Espero que você tenha gostado Você que nos assistiu Escreva pra gente Participe Nossos conteúdos de sexta fora Estão no YouTube Através do canal da Boas Novas Onde você pode botar Galeria Clipe Bota o nome do artista Alexandre Magnani Leonardo Gonçalves Gabriela Rocha Daniela Araújo Todos os nomes que você gosta Já passaram por aqui Tales, Roberto, Fernandinho Bota lá no YouTube Todos esses conteúdos Estão no nosso canal Que é o canal da Boas Novas Onde você pode rever Essas entrevistas Opinar Dar teu like lá E mandar retorno pra gente Pra que a gente também Possa colocar de novo Aqui na nossa programação Sempre uma alegria Ter você por perto Obrigado pela sua sintonia Espero que você tenha gostado Saiba sempre que Deus é bom E a sua misericórdia Dura para sempre A gente fica com mais um pouquinho Do Alexandre Magnani Com a canção Puro e simples Uma lembrança que eu fico Desse bate-papo com o Alexandre É a citação dele Em relação ao manga Em relação ao Paulo César Baruc É muito legal Quando a gente tem Alguns mentores Uma vida de discipulado De caminhada cristã É muito legal Quando a gente tem Summissão a uma liderança Onde a gente tem mentores Dos quais A gente presta conta A gente compreende conselhos A gente tem tempo De compreensão De uma maturidade Da vida É muito legal Quando a gente Obedece nossos pais Quando a gente Tem nossos pais Um exemplo Quando a gente Tem essas figuras Por perto As vezes você pode falar Ah, mas eu Eu tenho dificuldade Em relação a obedecer E tal Peça que o Senhor Admoeste teu coração E você tenha tranquilidade A gente vive Tempos difíceis Né Dos quais as vezes As pessoas não querem mais Obedecer As pessoas mais velhas As pessoas que tem Uma mentoria Sobre a nossa vida É importante As vezes a gente Quer amar a Deus Mas a gente não consegue Amar as pessoas mais próximas Você quer amar a Deus? Ame as pessoas mais próximas Obedeça-as E tenha a simplicidade De ser admonestadas E conduzidas por elas Deus te abençoe muito Super valeu Tchau, tchau